É o forró, mastruz com leite E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Hoje eu estou fazendo um vídeo rápido galera Porque eu estou perdendo muito tempo demais Porque eu tenho os outros de fazer o prazer de estar aí Hoje eu vou fazer um vídeo rapidão aqui pra vocês Nesse dia eu cheguei a prestar atenção por alguns motivos que eu fiquei passando Porque esse Piauí está quente, tá quente, quente, tá quente, quente pra caramba Pra você ver que esse Piauí é tão quente que você mal pode sair pra fora de casa Você fica imaginando, isso, meu pé de repente de vez em quando Nossa, que calor Não, essa daqui não foi boa não Não, essa aí não foi boa não Não foi boa Cara, meu ó Olha aí, essa daqui é muito top Eu toda vez quando eu vou sair Pra... 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 Tô parecendo um... Eu mesmo Pra você ver que aqui é tão quente mano Que você não imagina que daqui a pouco vai dar chuva mano Quando mais vai dar chuva, mais o calor aumenta mano Pelo amor do Deus Queria se Deus mandasse mesmo chuva daqui a pouco, mas ele vai mandar chuva, tá pra chover E pra vocês verem galera, acho que aqui no Piauí é diferente dos outros lugares que é frio pra caramba Porque lá no... lá em São Paulo a galera morre de frio pra poder usar aquelas casacos de 80 metros por segundo Eu não sei que tipo de casaco é esse Agora uma coisa que eu quero imaginar o porquê que todo tipo de pessoa usa uma coisa que não é pra ser Porque por exemplo, eu que estou sentindo calor é preciso eu usar uma roupa leve e tal Agora imagina pessoa que vai sentir frio Não, eu tô com frio é pequeno... Não, não vale não, não vale porque eu aqui sou uma pessoa de boa Toma cuidado por aí porque né, tem gente que fica pensando ali Ah, tem mal o que né E uma coisa que eu preciso saber também Por que que toda pessoa que está com calor vai usar ventilador Ih, não é pra se abanar não E uma coisa que eu preciso também saber Por que que todo mundo que está num local que é muito quente vai ligar o condicionado e bota no 15 Ah, é porque estou com muito calor Pô, então se abana com a mão que é muito melhor que a nossa mão É justamente pra isso E também uma coisa que eu preciso saber Por que que todo o povo do Piauí bebe bastante água Porque a gente só bebe em um copo Eu aqui que eu bebo quatro copos pra ter morrido de sede Sério mesmo mano, uma vez eu cheguei aqui em casa mano Se eu tinha saído de ver esse bike Eu saí daqui de bike e chego lá no Rock in Tulu tão grande Pelo amor de Deus Vocês já imaginaram o tamanho da temperatura daqui né Porque aqui no Piauí é quente demais né Você fica imaginando, não, daqui um dia a banana já está crescendo com quase 34 graus né Banana, banana é aquela fruta que eu estou falando, entendeu mano? É o que eu estou falando aí Agora imagina mano, eu cheguei lá no local Tudo morrendo de calor, meu Deus Rapaz, esse calor, velho Uma coisa, eu tenho a gente ver esse lado aqui mano Vocês não podem prestar atenção Eu quando eu vou editar meu vídeo Quando eu fico assim A mãe já fica Liste as merda dentro do entrador menino Que ódio mano, que ódio Alguém, alguém fala uma coisa dessas pra mim Agora uma coisa que eu fico imaginando Eu chego no local onde tem ar-condicionado Eu fico imaginando Cara, se eu chegar no ar-condicionado morre de frio Adivinha o que acontece com uma pessoa que chega dentro do ar-condicionado Morre de frio mano, morre Né? Porque vai... Né? Agora uma coisa Uma coisa que eu pra suspender também Qual foi a certeza Quem criou o ar-condicionado Pra gente não passar calor? Bom, eu não me engano se foi Pedro Álvares Cabral Porque no dia que ele chegou lá do Portugal pra cá Eu acho que Eu acho que tem questão de ver os índios com morrer de calor E o patro, não, pega aqui o ar-condicionado Pra morrer de calor também E assim que vai né A gente morre de calor A gente morre de calor E o pessoal lá de São Paulo Todinho usando os casados Ó, grande mestre Caete Souza Grande mestre Eu devia ter criado um novo estúdio de louco Mestre Caete Souza Então foi por isso aí né galera Pra vocês verem que aqui no Piauí a gente morre de calor Lá nos Estados Unidos Se você for pros Estados Unidos Chega lá Temperatura tá 24 graus abaixo do zero Imagina você ir no iceberg Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Essa foi uma pequena piada Mas na próxima vez eu vou trazer novas coisas aí pra vocês galera Se inscreve meus dois canais Que vão estar aí embaixo aí ó Vou estar aí o explicator total Kftotal Também se inscreva no canal parceiro galera Que é o Ipiliano Também siga o... Siga a página do Megacel Que é o meu amigo Celso Um abraço aí pra ele aí Que vai estar aí nas descrições Curta lá a página lá do Megacel Que o cara lá conserta muita coisa de boa mesmo Vai lá no Megacel Se vocês quiserem algum celular que esteja desquebrado Vai lá na página do Megacel Eu mando mensagem pra ele Porque ele vai estar respondendo de boa mesmo Meu Facebook e Instagram Vou estar aí no link da descrição aí galera Eu não uso mais Twitter Porque meu Twitter ele foi raciado Ó graças a Deus né Que meu Twitter foi raciado Então me segue aí nas redes sociais Vamos estar aí nas descrições E também galera No card aqui do lado Eu vou deixar aí pra vocês o... É, tanto faz Nesse caso aqui Eu vou deixar três canais aí pra vocês Os três canais top Mas muito da hora Da hora Vai ser os meus vídeos da hora Que eu vou botar aqui pra vocês Vão lá no card Vai... Quando eu postei lá na explicação tal tal Tudo sobre meditação Também postei um vídeo falando... Fazendo um reato Que te dá risada mais engraçada Então ó Vai no link da descrição No card aqui Vou deixar aqui as artes finais pra vocês Ok? Então é nóis galera Valeu e...